Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou a professora Macleise e você está na aula 19! 19! Muito bem! Vamos pegar o nosso material, pessoal? Olha lá! Aquele materialzinho básico, né? O caderno, o lápis escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu já volto! Música 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 Colocaram já o material aí pertinho de vocês? Muito bem! Então vamos preencher o nosso caderno lá, com a data de hoje, muito bem! A aula, que nós estamos, aula 19, e R para ensino religioso. Eu já volto! Música 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 Muito bem, pessoal! Agora é aquela hora de procurar a sua atividade! Essa hora é legal, hein, pessoal! Muito obrigada mais uma vez a todas as atividades que chegam! Chegam aqui pra nós! Fica ligadinho aí, vejam aí, vejam aí, vejam! Fica ligadinho aí, vejam se a atividade veio! Música 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 E aí, achou a sua atividade? Não achou? Deve ser porque você não me mandou, né? Ah, pessoal, terminou a atividade, pede pra mamãe, pro papai, pra quem estiver aí perto de você. Tira uma foto e manda pra minha prof. Macleise, olha, você vai aparecer aqui, é muito legal. Eu vou esperar a sua atividade na próxima aula, hein? Então, hoje, nós vamos primeiro relembrar o que nós falamos na nossa última aula. Nós falamos sobre família, vocês lembram? Isso, nós falamos sobre a minha família, a sua família, os tipos de famílias que nós podemos ter, vocês lembram disso? Vocês desenharam a família de vocês? Muito bem! É gostoso a gente pensar que a família é só quem é do nosso sangue? Não, né? Todas as pessoas que estão próximas da gente, nós vimos algumas famílias que nem são de sangue e que a gente pode considerar família. Muito bem! Isso nós trabalhamos, então, na nossa aula passada. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre um outro assunto. Pra falar desse assunto, eu vou chamar um vídeo que foi produzido pelas meninas da Assintec. Esse vídeo vai contar a história de sete personagens. Esses sete personagens vão contar um pouco pra vocês sobre a religião deles. Eles vão mostrar os lugares que eles frequentam e como é esse lugar. E depois nós vamos conversar sobre cada personagem. Então, tem que ficar, ó, atento aí, hein, pessoal? Vem videozinho pra gente ver! Esse é Samuel. Ele é cristão e segue a religião católica. Essa menina é Ayoko. Ela é budista. Segue os ensinamentos de Buda. Esse é Zain. Um menino muçulmano que segue a religião do islamismo. Esse é Cauê. Ele é descendente do povo guarani. Esse é o João. Ele é um bandista. Segue a religião dos seus ancestrais. Esse é o Davi. Ele segue a religião do judaísmo. Todas essas crianças moram no mesmo bairro. Estudam na mesma escola e estão na mesma sala de aula. Eles adoram ir ao parque para brincar e se divertir. Gostam muito de ir ao parque brincar de bola, de balança, de gangorra. Mas, certo dia, apareceu por lá Lucy, uma menina nova no bairro e que está na mesma sala onde as crianças estão. Ela perguntou, olá, eu sou a Lucy, posso brincar com vocês? Na mesma hora, todos aceitaram e brincaram juntos a tarde toda. No dia seguinte, todos se reuniram para irem ao parque brincar. Mas, Lucy perguntou, a professora de ensino religioso falou sobre lugares sagrados. Vocês conhecem algum lugar sagrado para que eu possa conhecer? Sim, disseram todos. Cada uma das crianças conversou com os seus familiares e juntos resolveram levar Lucy para fazer um tour religioso aos seus lugares sagrados. Lucy ficou muito feliz, pois os seus pais não seguem nenhuma religião e ela tem muita curiosidade em conhecer os lugares sagrados das religiões. No dia seguinte, todos se encontraram em frente ao lugar sagrado de Samuel. Esse é o meu lugar sagrado. É a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Eu e minha família, todos os domingos pela manhã, participamos da missa rezada pelo Padre Carlos. É nesse lugar que conversamos com Deus. Depois, todos saíram de lá e seguiram com Davi ao seu lugar sagrado. Essa é a Sinagoga Beit Iakov. Aqui, o Rabino faz a leitura da Torá, nosso texto sagrado. Para entrar aqui, os homens e os meninos devem usar a Kipá. Ela serve para lembrarmos da presença de Deus. Ele sempre nos protege e nos guia. Saindo da Sinagoga, Zain levou seus amigos até a Mesquita. Essa é a Mesquita Iman Ali Ibn Abi Talib. É nesse local que eu e meus familiares nos reunimos todas as sextas-feiras. Para entrar neste local, precisamos retirar os sapatos e as mulheres devem cobrir a cabeça usando o véu. Aqui ouvimos o Sheik recitar o Alcorão. Nós acreditamos em Alá, nosso Deus. Lúcio estava, assim como os colegas, muito feliz, pois estava aprendendo muito ao conhecer os lugares sagrados dos seus amigos. E Ioko levou seus colegas para conhecer o seu lugar sagrado. Esse é o meu lugar sagrado. Eu e minha família frequentamos todos os dias. Para entrar, também precisamos retirar os sapatos. Fazemos a sanguinha e aprendemos sobre os ensinamentos de Buda. Saindo de lá, João perguntou, vamos conhecer o meu lugar sagrado? Todos aceitaram e seguiram com João. Aqui é o terreiro de Umbanda. Nós cantamos, rezamos e os adultos ajudam as pessoas que vêm aqui quando elas não estão muito bem. Nós dizemos que a Umbanda é uma religião que quer a paz, a união e a caridade. Em seguida, um pouco distante da cidade, próximo a um bosque, onde ao lado tem uma reserva indígena, Cauê levou seus amigos para conhecer a Opã. Essa é a Opã, o lugar sagrado para nós do povo guarani. Aqui é aceso o fogo sagrado. O pajé nos passa seus ensinamentos e ouvimos os sons da natureza, como o som dos pássaros, o som do vento, o som da chuva, o som dos animais. E às vezes, ficamos até em silêncio profundo. Quando saíram de lá, todos os colegas estavam encantados por terem conhecido um pouco mais sobre a religião uns dos outros. Quando se encontraram na praça da cidade, Lúcia perguntou, Ah, fiquei tão feliz em conhecer esses lugares sagrados, mas o que significam esses desenhos nas camisetas de vocês? Todos falaram que cada um dos desenhos são símbolos e que esses símbolos representam a religião de cada um, como o Buda, a cruz, os orixás, a lua crescente com a estrela, o maracai e o seu som sagrado, e a estrela de Davi, que todos esses símbolos estão presentes nos lugares que eles conheceram hoje. E Yoko, ao ver que Lúcia gostou de conhecer os lugares sagrados, perguntou, Lúcia, qual é o seu lugar sagrado? E Lúcia respondeu, Minha casa, meu quarto, a biblioteca, o parquinho. Mas depois de alguns dias, Lúcia apareceu com um símbolo em sua camiseta. Vamos ver qual é? Os colegas viram a camiseta de Lúcia e perguntaram, Lúcia, Lúcia, que símbolo é esse em sua camiseta? E Lúcia respondeu, É um coração. Para mim, o coração significa o amor. Só quando amamos nossos colegas, nossas famílias, nossa vida, a natureza, os animais, enfim, quando amamos tudo, aprendemos a respeitar. E quando respeitamos, podemos viver em harmonia com tudo e com todos. E aí, gostaram de conhecer os personagens dessa história? Muito obrigada, professora Brígida e professora Adriana, que produziram esse vídeo para nós. Então, agora nós vamos conhecer um pouco desses personagens que nós vimos aí na história. Na história, nós vimos que eles convivem juntos, não vimos? É como se fosse você lá na sua sala de aula, com todos os seus amigos. Normalmente, na sala, tem entre 20, 25, 30 pessoas, não é mesmo? Será que você sabe a religião de todo mundo? Não? Pois é, às vezes a gente nem sabe, né? E essa história foi para a gente pensar que nessa sala de aula podem ter tantas pessoas de tantas religiões diferentes e até pessoas que não têm religião, como essa amiga que apareceu aí na história e contou a história para nós. O primeiro que nós vimos foi o Samuel. Olha aí na tela. O Samuel disse que frequenta a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem como líder o padre. Isso mesmo. Então, ele disse que frequenta a Igreja Católica que tem um nome. Vocês lembram o nome dessa igreja? É um nome bem grande. Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Essa é a catedral central da nossa cidade. Você olhando aí nessa foto, você já viu esse lugar? Sim, já viu. Se você já veio para o centro de Curitiba, você já viu esse lugar. Inclusive, a igreja da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é um ponto de encontro, porque ela é muito grande e as pessoas conhecem, né? Às vezes as pessoas vão marcar encontro e falar assim, me encontra lá na frente da catedral. Se você ouviu alguém falando assim, é nesse lugar que as pessoas vão se encontrar. E na história nós ouvimos que o Samuel frequenta essa igreja. E ele é católico. Católico, muito bem. Vocês sabem aonde fica essa igreja? Eu já dei a dica. Isso, na cidade de Curitiba. Vamos tentar localizar aqui no mapa? Olha só, eu fiz aqui um nomezinho da catedral para a gente colocar no mapa onde é que ela fica. Eu sei que não vai dar para vocês verem bem certinho, mas a gente vai ter mais ou menos uma ideia. Esse aqui é o mapa da nossa cidade. Tem todos os bairros. Os bairros que todo mundo aí que está assistindo mora. Por exemplo, Mercês, por exemplo, Rebouças, por exemplo, Bacaxeri, por exemplo, Seminário. É, aqui tem todos os bairros da cidade. A igreja da catedral, na verdade, Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, fica na região central. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. O centro da cidade. Vamos colocar aqui, então, ela? Então, já localizamos o lugar sagrado do Samuel. Muito bem, fica aqui no centro da cidade. Vamos ver o próximo personagem que nós conhecemos nessa história? Vamos lá. O Davi. O Davi frequenta uma sinagoga. A sinagoga é o lugar sagrado para os judeus. Isso mesmo, ele é da religião dos judeus. Lá na sinagoga, essa sinagoga tem o nome Beit Yacov. Lá na sinagoga, eles cumprem todas as tarefas que tem lá para ser cumpridas. Por exemplo, usar o kippah na cabeça, que até nós já vimos personagens. Lembra do Michael? Michael, na verdade, que nós vimos lá, do Crianças Como Você? Ele era judeu e usava o kippah todos os dias. Lá na sinagoga, os homens, quando entram, também colocam o seu kippah. E na história, nós ouvimos que o líder religioso dentro da religião dos judeus é quem? O rabino. Muito bem. O Davi, então, frequenta a sinagoga, que é o lugar sagrado para os judeus. E o líder lá é o rabino. Ok. Então, se nós estamos falando da cidade de Curitiba, nós podemos encontrar essa sinagoga aqui no mapa? Claro, com certeza. Vamos tentar procurar onde fica a sinagoga Beit Yacov. Claro que eu fiz uma pesquisa, né, pessoal? Antes de fazer essa aula para vocês, eu procurei onde ficavam esses lugares que a gente conheceu aí na história. A sinagoga Beit Yacov fica na região ali do Centro Cívico. É bem pertinho daqui onde a gente grava essas aulas, sabe? Eu até já fui nessa sinagoga, é muito legal lá, muito interessante. Tem até um museu que a gente pode conhecer. Então, vamos colocar aqui, a sinagoga no... Cadê? Nossa, a professora perdeu o bairro. Achei. Centro Cívico. Então, nós já conhecemos quantos lugares sagrados na cidade de Curitiba? Dois. Conhecemos a catedral, que é católico. E conhecemos a sinagoga, que é da religião dos judeus. Muito bem, vamos para a próxima. O próximo, amiguinho, que nós vamos conhecer é o Zain. O Zain frequenta a mesquita. Muito bem. Inclusive, eu recebi foto de criança que já foi nessa mesquita. Você já foi nessa mesquita? Se você quiser conhecer essa mesquita, você pode, depois que passar a pandemia, você pode ir lá conhecer. É, ela fica lá no meio do centro de Curitiba. Você vai caminhando lá, você enxerga. Não parece o Castelo do Aladim? Parece, né? Lembra bastante. Eu vou precisar da ajuda de vocês, é para ler o nome dessa mesquita. Vamos lá? Mesquita Iman Ali Ibn Ab Talib. Espero que eu tenha lido certo, hein, pessoal? É difícil, porque é uma outra língua, né? É árabe. Olha que difícil. E a pessoa que frequenta lá essa mesquita, ouve a palavra, o Alcorão, né? Do sheik. Isso mesmo. O líder religioso dentro da religião dos muçulmanos é o sheik. Então, vamos relembrar. O Zain é muçulmano. O lugar que ele frequenta é a mesquita. Muito bem. E o líder religioso? Sheik. Muito bem. Vamos localizar, então, a mesquita lá no nosso mapa? Porque se está na cidade de Curitiba, nós podemos localizar. Muito bem. Eu disse que ficava na região o quê? Central. Muito bem. Fica, na verdade, num lugar que chama São Francisco. Você já foi no bairro São Francisco? Hum, será que você mora nesse bairro? Será que você mora perto dessa mesquita? Dá pra ver da sua janela? Deve ser legal se der pra ver da janela, hein? Olha aqui. Bairro São Francisco. Olha, parece que é até perto, né? É, bem perto, ó. Essa região aqui. Então, nós já vimos a catedral, que é católica. Nós já vimos a sinagoga, que é dos judeus. E acabamos de conhecer a mesquita, que é o lugar sagrado para os muçulmanos. Muito bem. Agora, nós vamos conhecer um outro lugar. É o lugar que a Ioko frequenta. A Ioko é budista. A Ioko frequenta um lugar que chama Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Esse Centro de Estudos Budistas é frequentado pelas pessoas que gostam de aprender e que gostam, frequentam, né, essa filosofia que é o budismo. Dentro do budismo, existem, na verdade, alguns tipos de líderes. Existem líderes maiores e líderes menores. Não é como na maioria das religiões, que tem alguém lá o tempo todo orientando, né? As pessoas frequentam esse lugar, fazem as suas orações, as suas meditações, mas não tem alguém específico. Esse que eu coloquei aí, que é o Lama Padma Santen, é uma das pessoas que orienta o trabalho nesse Centro de Estudos aqui em Curitiba. Então, se vocês forem procurar, ele é a pessoa que dá as orientações lá para o Centro de Estudos Budistas. Então, a Ioko, que é a nossa personagem, é da religião budista. Muito bem. E frequenta o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Esse Centro de Estudos Budistas é na cidade de Curitiba, certo? Muito bem, nós estamos vendo lugares na cidade de Curitiba. E esse centro, se é em Curitiba, a gente pode encontrar no mapa? Claro que pode. Então, vamos lá procurar onde é que está o Centro de Estudos Budistas? Fica no Alto da Quinze. Alguém aí mora no Alto da Quinze? Isso. Você já passou na frente desse lugar? Sabe que próximo desse lugar aí, tem até uma pista de corrida, o pessoal passa bastante por ali. Será que você já passou e nem percebeu que tinha um Centro de Estudos Budistas ali? Presta atenção na próxima vez, então. Então, nós já vimos. A Catedral, que fica lá na região central de Curitiba. Nós já vimos a Sinagoga, que fica no Centro Cívico. Nós já vimos a Mesquita, que fica na região do São Francisco. E vimos o Centro de Estudos Budistas, que fica lá no Alto da Quinze. Tudo isso na cidade de Curitiba. Vocês já pararam para pensar que num espaço tão pequeno tem quatro religiões diferentes? Vamos pensar um pouco nisso? Quanta diversidade, né? Você já parou para pensar que todas essas religiões convivem juntas? Podem ser até vizinhos? Hum, olha só. Isso a gente só pode ter porque existe o quê? Respeito. Muito bem. Se as religiões se respeitam, todo mundo pode conviver. Não é mesmo? Isso aí. Então, vamos para o nosso próximo personagem, que é o Cauê. Muito bem. O Cauê frequenta a Opã. Professora, você está lendo errado. Não, gente. Aqui na língua guarani, você lê Opã. A Opã é o lugar onde os indígenas se reúnem para fazer as suas celebrações. Fazem as celebrações do fogo, a celebração dos nascimentos, né? Dentro dessa Opã é que acontecem as celebrações religiosas para os indígenas. E quem é o líder religioso para os indígenas? O pajé. Muito bem. É o pajé que diz qual é o chá que você tem que tomar. É o pajé que diz qual é a recomendação de saúde que eles têm que ter. Então, dentro de uma comunidade indígena, é dentro da Opã que acontecem as celebrações. Professora, mas aqui em Curitiba tem comunidade indígena? E não é que tem, pessoal? Lá na região do Tatuquara. Se você mora na região do Tatuquara, você pode até me dizer. Ah, professora, eu moro do lado dessa comunidade. Comunidade Cacané-Porã. Mas não tem Opã lá não, professora. Mas sabe por que não tem? É que a comunidade indígena que nós temos aqui na cidade de Curitiba, ela já está urbanizada. Urbanizada? O que quer dizer isso? Quer dizer que porque eles estão um pouco mais próximos da cidade, alguns hábitos já mudaram, né? Eles não estão mais lá perto da floresta, né? Então, como eles estão um pouco mais próximos, as casas já são de tijolos, alvenaria, né? As crianças frequentam as escolas que estão ali próximas, isso mesmo. Então, eles estão construindo uma Opã lá, porque eu já fiquei sabendo disso. Mas pode ser que se você for lá ou se você conhecer esse lugar, você diga pra mim que não tenha, porque eles estão construindo. Mas esse, na verdade, normalmente é o lugar onde os indígenas fazem as suas celebrações. Então, vamos localizar lá? Vamos colocar a Opã lá na região do Tatuquara. Vamos procurar? O Tatuquara fica bem aqui embaixo, olha aqui, ó. Tatuquara. Olha que longe! Não ficou longe? Olha lá. Os lugares que nós vimos aqui e a Opã lá na região do Tatuquara. Muito bem. Então, vamos revisar, então, todos os lugares que nós já vimos? A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é da religião católica, nós vimos lá na região central. Depois nós conhecemos a Sinagoga Beit Yaakov, que fica lá no Centro Cívico. Depois nós vimos a Mesquita, que eu não vou tentar falar esse nome de novo porque é difícil, e fica lá na região de São Francisco. Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que fica lá no Alto da 15, e a Opã na região do Tatuquara. Todas essas religiões diferentes entre elas, e convivem. Muito bem. Agora nós vamos conhecer o João. Olha, que legal! O João mostrou na história que frequenta um lugar que chama Terreiro. Isso! O lugar que o João frequenta é um terreiro de Umbanda, porque existe terreiro de Umbanda e terreiro de Candomblé. O João, na nossa história, diz que frequenta um terreiro de Umbanda. E quem é que é o líder lá no terreiro de Umbanda? Ah, eu coloquei aí uma mãe de santo, mas os terreiros podem ter mãe de santo ou pai de santo. Isso mesmo! Então, esse é o líder. Vamos recapitular? O João frequenta um terreiro de Umbanda, que o líder é mãe ou pai de santo. Muito bem! Na cidade de Curitiba existem muitos terreiros, muitos mesmo. Mas esse que nós vamos localizar hoje, eu escolhi, na verdade, porque é um terreiro que a maioria das pessoas conhece. É o terreiro do Paimaneco, né? Ele é muito conhecido. Vocês sabem que o terreiro do Paimaneco é o maior do Brasil e fica na nossa cidade? Olha que legal! Então, por isso que eu escolhi ele pra mostrar pra vocês. O terreiro do Paimaneco fica lá na região do Santa Cândida. Olha lá! Então, coloquei aqui um terreiro de Umbanda, mas poderia ser em qualquer outro lugar. Os terreiros de Umbanda estão espalhados pela nossa cidade. Assim como as igrejas católicas, assim como os sinagogas, nós temos mais. Nós temos mais centros de estudos budistas na nossa cidade. Muito bem! Só a comunidade indígena, que a gente só tem uma, né? Curiosamente, nessa história apareceu uma outra personagem. Vocês lembram quem é? A Lucy. A Lucy, na verdade, começou essa história por curiosidade. O que que apareceu lá na história que a Lucy era? Disse a religião dela? Não. A Lucy contou que os pais dela não frequentam nenhum lugar religioso. Isso acontece. Quer dizer que todo mundo tem que ter religião? Não. Se a Lucy e a família dela não tem, a gente tem que só respeitar. Muito bem! E ela disse que, quando os amigos perguntaram, qual é o seu lugar sagrado, Lucy? Ela falou vários lugares. Parque, a biblioteca, a escola, o quarto dela. Estranho! Sabe por quê? O que será que é um lugar sagrado? Vamos pensar um pouco? Lugar sagrado, normalmente, são lugares que a gente escolhe para ter, assim, um momento com Deus, um momento com Alá, um momento com Oxalá, um momento com o seu Deus, da sua religião. E as pessoas que não têm religião, elas entendem por lugar sagrado um lugar em que elas se sentem bem, um lugar em que elas vão poder frequentar para ver pessoas, para contemplar a natureza, talvez, não é mesmo? E, então, eu escolhi o parque para ser o lugar sagrado, na verdade, para a Lucy. Vamos procurar um parque? Você mora perto de algum parque? Ah, eu moro perto de um parque, sabe? Eu passo, na verdade, perto de um parque, que é o Parque Atuba. Mas eu sei que tem parque aqui na região do Tingui, tem parque na região do Boa Vista, tem parque na região do Bigurrilho, que é o Parque Barigui, que é bem famoso. Qual que vocês querem? Vamos pensar em um parque? Ah, pode ser o Parque Barigui? Pode, vamos lá. Vamos por aqui, no Parque Barigui, na região do Bigurrilho, pode ser o lugar sagrado da Lucy. Olha só, será que você, que lugar sagrado que você frequenta? Você sabe o nome do lugar sagrado que você frequenta? É, ou você não frequenta nenhum lugar sagrado? E agora? Vamos pensar um pouco se o seu lugar sagrado, como é que ele é? O que que tem lá no seu lugar sagrado? Tem cadeiras brancas? Tem bancos de madeira? Ou as pessoas sentam no chão? Como será que é? Nas nossas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouco de cada lugar sagrado que nós vimos aí. Porque hoje nós só demos uma conhecida, né? Vimos onde é que fica, mais ou menos. E nas próximas aulas, nós vamos conhecer cada um desses lugares que nós vimos aí. E muitos outros. Se você quiser me contar o lugar que você frequenta, o lugar sagrado, você pode desenhar e me mandar o desenho. Hoje não é nossa atividade esse desenho. Mas eu vou receber e vou gostar de conhecer o lugar que você frequenta. Agora, vamos fazer uma atividade? Vamos lá. Então, olhem lá. Relembre os personagens que conhecemos na história de hoje e ligue-os aos lugares sagrados que eles apresentaram. Então, olha lá. Tem os nossos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens. Então, os seis personagens mostraram cada um o seu lugar sagrado. Certo? Certo. Embaixo aí da tela estão os lugares sagrados. Vocês vão lembrar o personagem e o lugar sagrado que ele frequenta. Vão ligar aí e depois eu vou dar a resposta certa. Beleza? Entenderam? Até daqui a pouco. E aí Vamos lá. 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 E agora? Ah, muito bem. A Yoko chegou lá no centro budista. E o Davi na sua sinagoga. E a nossa amiga Lúcia e a nossa amiga Lúcia no parque. Muito bem. E aí, parabéns. Que vocês estejam com a gente, que estejam com saúde, estejam com saúde, estejam com saúde e estejam aproveitando as aulas e fazendo as atividades. Não esqueçam, mãozinha, limpinha, ó. Lava por cima, lava no meio do dedo, nada de preguiça. Às vezes tá frio, é ruim de lavar a mão toda hora, né? Mas lava a mão, lava a mão, usa a mão, usa a gente, lava a mão, usa a mão, usa a mão. Obrigado.